No vídeo de hoje, eu vou largar a real pra vocês de quais são os 7 estilos de roupas que mais vendem. Será que você sabe? Ó, fica aqui comigo, porque esse vídeo vai te dar um baita de um norte pra você nunca mais errar também nas suas compras e, consequentemente, não ficar aí com um monte de produto encalhado ou ficar refém da tal da novidade, porque você só compra, compra, compra e o negócio não vende. Então, vamos entender quais são os estilos universais da moda e como eles vendem, né, no ambiente de loja como um todo. Esse vídeo vai te esclarecer muitas verdades sobre estilo, roupa e personalidade da sua cliente. Fica aqui comigo. Eu sou a Vivi, arquiteta especialista em visual merchandising, e você está no maior canal do Brasil, quiçá do mundo, sobre decoração de loja, visual merchandising, vitrines, decoração, organização e por aí vai. O meu objetivo aqui é te ajudar a não ser só mais uma lojinha. E ó, deixa eu te contar. Eu também tenho a escola de visual merchandising, que é o meu curso online, que já formou mais de 800 lojistas. Fica aqui comigo, que eu tenho muita coisa pra te contar, muita coisa da minha vivência com os meus alunos, das minhas experiências, pra você aplicar de forma muito prática aí na sua loja. Pega aí esse primeiro estilo que vende muito bem no ambiente de loja. O primeiro estilo que eu vou apresentar pra vocês aqui é o estilo clássico. E o estilo clássico, ele vende muito bem pra quem? Pra mulheres que buscam por uma pegada mais atemporal, poucas cores, poucas estampas, que gostam de tons mais sóbrios, mais neutros, que estão sempre em busca de peças com corte mais reto, que não marquem muito o corpo e que muitas vezes são perfeitas para o ambiente de trabalho mais formal. No geral, o estilo clássico, ele passa uma imagem mais confiante e elegante. As clientes que procuram por esse estilo, tem esse aspecto de uma mulher mais confiante, mais poderosa, mais decidida. Então, o estilo clássico com essas linhas é perfeito se você identificou que esse é o nicho que você quer trabalhar. Se você identificou que esse é o estilo que você quer vender aí na sua região, porque você não encontrou muitas pessoas que vendam esse estilo. E aí, uma alerta, né? Porque hoje em dia, a gente tem muito o aspecto mais minimalista e muitas vezes o high-low, que é o quê? É você mesclar uma peça de alfaiataria, por exemplo, uma calça de alfaiataria, e colocar um tênis para uma pegada mais casual e uma t-shirt, que é bem essa pegada do high, ou seja, uma peça mais elegante, sofisticada, com o low, ou seja, uma t-shirt e um tênizinho. Então, para quem procura um ambiente de loja mais clássico, ou seja, essa cliente que tem esse estilo, provavelmente ela vai gostar também se você ofertar essa curadoria aí de peças que são para o dia a dia, que são mais casuais, mas que combinam muito bem com os itens de alfaiataria, tá certo? Porque essa é a grande maioria das peças que ela vai ter ali dentro do guarda-roupa dela. Então, é legal que ela entenda como trazer essa casualidade para essas peças mais atemporais aí do estilo clássico, tá certo? Esse estilo vai vender muito bem se você seguir essas características na hora de comprar as peças e na hora de nichar a sua loja como um todo. Vamos lá? Item número 2, qual é o segundo estilo que mais vende aí? É o estilo casual e esportivo. Disparadamente, o estilo mais comum da gente encontrar, tanto no dia a dia das pessoas, como também nos ambientes de loja. O estilo casual é perfeito se você quer montar uma loja, se você quer vender produtos para clientes que procuram praticidade e, ó, conforto. As pessoas básicas, as pessoas com essa pegada mais esportiva, elas não abrem mão do conforto. Para elas, é extremamente importante que as peças tenham um bom caimento, que as peças sejam fáceis de lavar, de secar, que elas não amassem, que elas não precisem ser passadas em todas as ocasiões. E isso é muito importante de você saber para você comprar o produto com o tecido correto, com a modelagem correta, que vai suprir as necessidades dessa pessoa. Uma coisa que está muito em alta agora, que entra bem nesse estilo, é o confi, ou seja, aquela linha mais tricô, conjuntinhos, que está muito em alta agora, tanto para a primavera, quanto aqui no outono, por exemplo, da Inglaterra. Esse estilo, né, o casual, básico, esportivo, ele é perfeito para pessoas mais espontâneas, básicas e versáteis. Sabe aquela pessoa que sai de casa com o cabelo molhado, uma correntinha, um lookzinho confortável, um jeans, um sapato e, ó, se embora? Perfeito. Então, se você entende essa necessidade do seu cliente, você consegue fazer essa curadoria para quais tipos de peça você compra, consequentemente, você consegue nichar a sua loja, e aí você tem mais chances de vender as suas peças como um todo. Então, será que o estilo casual, básico e confortável é o que você quer? É o que a sua cliente quer? Conta aqui para mim nos comentários. E vamos para o terceiro tipo de estilo que mais vende aí dentro de um ambiente de loja. O estilo romântico. O estilo romântico é perfeito para mulheres delicadas, femininas. Esse estilo, geralmente, é associado a estampas florais, tons, pastéis, babados, cintura marcada, muitas rendas. E, na verdade, o estilo romântico, ele é uma mescla, assim, entre um aspecto mais casual e mais rústico da vida como um todo. Uma coisa meio campestre, assim, também. Vale muito a pena nessa pegada do romântico. Inclusive, esse aqui é o Instagram da escola de VM. Só os meus alunos têm acesso a esse Instagram, que é o Instagram onde eu tiro fotos de várias lojas e eu publico as minhas pesquisas ali de visual, design de loja, vitrine, para os meus alunos. Algumas coisas são exclusivas, né, gente? Essa loja aqui, a Oliver Bonas, ela tem bem essa pegada romântica e casual. Então, essa é a proposta de todos os looks do visual da loja, das modelagens, das cores e por aí vai. Então, entenda muito bem a essência de cada estilo para que você possa criar um nicho e, consequentemente, resolver o problema de uma pessoa que tem um determinado comportamento. Seja mais clássico, mais casual, mais romântica. Ou, como o nosso quarto estilo aqui, que é o estilo mais moderno e dramático. O estilo moderno, ou seja, a pessoa que é moderna, urbana, dramática, ela está sempre em busca de peças que causam. Elas são muitas vezes associadas às fashionistas, ou seja, elas estão sempre em busca das tendências, o que é bacana, do que está em alta, e elas estão sempre causando, né, por onde elas passam. Então, o look delas é sempre muito marcante, é sempre bonito. Ela é aquela pessoa que entra num lugar e as pessoas realmente percebem que ela tem um bom gosto para se vestir, que as roupas delas são de qualidade, que ela está muito bem vestida e por aí vai. Esse estilo é perfeito para mulheres urbanas, ou seja, mulheres que trabalham em grandes centros, em grandes capitais, são donas do seu próprio negócio, ou trabalham em grandes empresas, e por aí vai. Ou seja, elas têm um hábito de vida mais cosmopolita. E, consequentemente, elas transmitem uma imagem mais forte, mais poderosa. Muitas vezes, a cor dessa mulher preferida é o preto. Tipo assim, vocês estão identificando alguém que tem um estilo, assim, mais moderno, dramático? Uma pessoa, assim, que só usa preto, branco, vermelhinho de vez em quando, peças mais estruturadas, enfim. Essa daí é o estilo da minha pessoa um pouquinho também dramática. O estilo moderno, dramático, né, ele vende muito bem quando a gente aposta nessa paleta de cores mais forte, preto, branco, e em estampas mais geométricas. E não tão delicadas ou românticas e por aí vai. Os acessórios da pessoa dramática, da pessoa urbana, eles são sempre bem marcantes e impossíveis de serem ignorados. Se você gostou desse estilo, conta aqui pra mim, mostra pra mim, né, das imagens e tudo mais, se você também acredita que esse pode ser o estilo da sua cliente. E vamos dar uma olhadinha no item número 5, o estilo sofisticado. Gente, o estilo sofisticado é aquela mescla do estilo clássico, mas sem ser tão formal. Então, aqui também entra muito bem aquele aspecto do high-low que eu falei pra vocês. Ah, é uma calça de alfaiataria, com uma blusa, com uma t-shirt, uma blusinha mais leve e por aí vai. É uma sublinha que cabe perfeitamente pra um ambiente de loja que vende esse clássico. Ó, uma coisa muito importante pra vocês prestarem atenção nesse vídeo, é que o ideal é que a gente mescle no máximo dois estilos na nossa loja pra que a gente realmente venda bem. Porque se a gente vende muitos estilos, as coisas começam a ficar meio nebulosas na hora da compra, na hora da exposição das araras e de todos os outros itens, tá certo? Então, o estilo sofisticado é aquela mulher elegantérrima. Sabe aquela mulher que chega bem vestida num lugar, ela não é toda clássica, mas ela também usa peças de qualidade, peças elegantes, peças bem estruturadas, que ela sabe o que valoriza o corpo dela. Ela também tem preferência por tonalidades mais neutras, mais sobras, ela não é muito da estampa. Muitas vezes, o look sofisticado, ele vem associado à monocromia, ou seja, a calça, a blusa, o terninho, a bolsa, é tudo da mesma cor. Isso tá bem alto no momento. Esse estilo opta por cortes diferentes, inovadores e por durabilidade. Você vai fisgar essa cliente se você tiver uma peça que dura bem. O nosso sexto estilo é o estilo sexy, aquele estilo sensual. Esse estilo vende muito bem pra qualquer idade, tá? Seja jovem, seja uma mulher mais madura, porque hoje em dia as mulheres são bem empoderadas, e elas usam o que elas querem, meu amor. Não tem idade pra usar as coisas mais. Mas o estilo sexy é perfeito pra aquela pessoa que gosta das peças mais marcadas mesmo. Ela gosta de um vestido mais justinho, de uma calça mais justinho, de uma blusa que tem um decote maior, de um vestido que tem uma fenda bem grande na perna. Muitas vezes, associada a algo mais sofisticado, algo mais elegante, mas sempre com uma pegada sensual. Não quer dizer, por exemplo, que a mulher sexy sensual não é básica no dia a dia. Ela é, mas o que ela vai querer? Ela vai querer um short mais curtinho, ela vai querer uma blusa basiquinha, com um decote um pouquinho maior, porque pra ela é importante mostrar as curvas do corpo, isso é algo que ajuda na autoestima dela como um todo. Então ela tá sempre buscando valorizar isso como um todo. Esse tipo de estilo sempre tem animal print, correntes, dourado, vermelho, sempre com o objetivo de transmitir essa imagem mais sedutora. Então, de novo, esse estilo vai vender muito bem aí na tua loja, se você estiver comunicando isso pra essa persona. Então, por exemplo, não dá pra misturar em um ambiente de loja um estilo totalmente sexy com um estilo clássico. São personas, são clientes com desejos totalmente diferentes. Elas buscam coisas totalmente diferentes. Se você mesclar os dois, tá? Presta bem atenção nisso. E o sétimo estilo, pra gente fechar aqui com chave de ouro, o nosso sete estilos que mais vendem, é o estilo criativo. O estilo criativo, a gente pode apelidar de Agostinho Carrara. Eu brinco muito com vocês do Agostinho Carrara. Mas, por exemplo, a Gucci é uma marca que traz muito essa pegada do estilo criativo. Ou seja, é a mescla de estampas. Tudo pode, mas ao mesmo tempo, não é fácil ter essa criatividade. Não é fácil pegar essa inspiração. O estilo criativo, ele gosta de camadas, ele gosta de sobreposições, de peças de diferentes formatos, estampas, e ele tá sempre em busca do que é diferente. Porque pra ele, é importante transmitir essa imagem de que ele é autêntico, de que ele é criativo, ou ela, né? E por aí vai. As pessoas do estilo criativo, geralmente, são pessoas que estão ligadas a áreas criativas. Do design, arquitetura, artes, e por aí vai. Esse, de todos os estilos aqui, é o mais complexo, é o mais difícil, e que vai te dar muito mais trabalho no aspecto de compras, exposição, posicionamento. Mas, ao mesmo tempo, ele é um estilo muito nichado. Então, se você conseguir amarrar tudo isso, e se esse é realmente o estilo de peça que você quer vender, se joga no estilo criativo, você tem muito a lucrar com isso. Eu espero que esse vídeo, meu amor, tenha te ilustrado quais são os sete estilos que mais vendem. Deixa eu recap... Deixa eu recapitular aqui pra vocês. Falamos aqui do estilo clássico, do estilo casual, do estilo romântico, do estilo sofisticado, do estilo dramático, do estilo criativo, e do estilo sexy. São estilos que vendem muito bem. Entenda a essência de cada um deles e pensa em trazer isso aí pro teu ambiente de loja pra fazer a diferença, tá certo? Se você gostou desse vídeo, se você entendeu um pouco mais sobre cada um desses estilos, e agora tá pronta pra lançar uma loja com um nicho específico, conta aqui pra mim se eu te ajudei. Não esquece, ó, a gente dá uma passadinha lá no meu Insta, no arroba Vivi Giron, e me marca também, me conta como é que tá sendo a sua experiência aprendendo aqui um pouquinho comigo. Se você quiser dar um passo a mais nessa sua jornada, entra pra escola de VM, a gente tem uma lista de espera aqui, e assim que tiver matrículas abertas, vai ser um prazer te ter como aluno na minha turma de mentoria, tá certo, gente? Bora lá, bora criar lojas impossíveis de serem ignoradas, porque o mundo não precisa de mais uma lojinha. E eu tô aqui pra ajudar vocês com isso. Beijo no coração de vocês, linkzinhos aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais. Tchau, tchau.